E aí galera, gravando mais um vídeo para o canal Solo ranqueado, mano E vamos lá Vamos ver o que é que vai dar isso aqui Vou cair aqui mesmo em Brasília, mano Tem camperina aqui, então vamos cair aqui mesmo Ontem não fiz live ontem Prefiri fazer uma live ontem Então nem deu para gravar o vídeo Segui esse cara aqui, mano Com certeza que ele vai cair em cima Caiu Tchau O cara está fugindo O cara deve estar aqui dentro, mano, escondido Fugiu O cara nem lutei a casa lá, mano O cara matou ele ali Filho de jurema Vou tentar lutei lá a casa, mano Tentar pegar um colete Aqui também eu estou sem E já volto lá de novo, mano Tentar pegar aquele ladrãozinho de kill E eu vi o espaço aqui Tem alguém O cara fica tudo com medo, mano De treinar Tentar pegar um colete, mano Sem colete Fugo Fugo Ai, fica difícil O cara fugiu O cara fugiu O cara fugiu Ai é medroso, cara Não vou achar um colete O cara já pegou o padu lá embaixo Quase certeza Que aqui em cima tem jeito, mano Olha, cara Não vou achar um colete Olha, cara O cara matou O cara matou Pegou o meio aqui O ali, mano Deixa eu passar essa danagem aqui Porque Muito barulhento Só que deu ruim pra mim Tem que pegar meu toque Nem tem colete Pra ver se tiver um toque Um colete no meu toque Tem que pegar meu toque Desconfiado Desconfiado Esse cara pode estar No sofá Mano Não, sei De certeza vamos ver aqui e só vamos a internet tá travando o 3 e tá de boa bom então esse cara deve tá aqui em cima eu não tenho certeza também mano eu imagino só viu o cara sobe em cima da casa deixa todos os lutas mano aqui a pouco o cara sobe distraído e deixa que já tá em cima pegar essa panela né cara aqui eu não fiz ele tomar tanto tiro o cara já tá lá embaixo tá lá na casa do pador ali na casinha de sofá eu imagino que ele tá na casa grande cara e só pode campeira maluco vamos ver se ele vai tirar logo preparando aqui a vantagem aqui é dele não sei se está na garagem ou na casa do sofá eu não vi ele não sei onde é que ele está é hack você atira de trás da parede você diga logo hack aí galera fila da mãe aí hack safado hack lá do safado me tentou conta banida fila da mãe fila da puta hack aí galera vocês viram aí atravessou a parede mano aí ó fila da puta cara fila da puta hack hack desgraçado a atualização nem saiu mano já tem uma desgraça dessa aí ó galera não tem como eu ver qual é a patente que ele tá atravessando a seca aí ó vocês viram aí atravessou a seca fila da puta desgraçado desgraçado acabou com o meu vídeo mano galera eu percebi ali cara não era que eu joguei o gel o gel não que eu joguei a granada o lança granada nele saiu por dentro da parede eu pensei que podia ser até algum problema com a minha internet mas não era a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o meu pin ele sabe que o cara tá ali dentro mesmo sem 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 o cara andar nem mexer ele já sabe que o cara tá ali dentro ó deve estar usando aquelas antenas aí uma antena hack sei lá como uma daquela tem umas antenas aí mano os cara usa e descobrando e ele sabe todo mundo no mapa tá por isso que ele tava atirando em mim ali embaixo ali atirando assim sem me ver realmente fila da puta como é que um cara desse vai aprender a jogar nunca 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 que ele vai aprender a jogar sei que graça por isso que eu acho certo a garena pegar cara e bloquear mesmo o celular pra não pegar mais de maneira alguma safado desse daí ele sabe que o cara tá aí dentro ó safado aí ó aí ó safado e aí ó eu vou até eu vou eu vou dar um like aqui para ele mano para ele se ligar aqui ó deixar o like para ele aí safado e aí e aí o cara dessa aí ó só tiro na cabeça aí ó e tiro na cabeça e e aí ó 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 e a carreira do desgraçado e aí ó e nem que ele tivesse um um sapato de de que fizesse ele voar cara ou correr que não tem condições não para ir a carreira de desgraça e aí ó e lá da puta e esses cara aí que estão assistindo aí velho com certeza vai denunciar ele mano não tem condição não fila da puta desse não e o pior que a garena bloqueia o celular de um nojento desse daí ele pega o celular da mãe do irmão da tia do primo e baixa hack e usa novamente eu não ia voltar cara fazer o vídeo aí mas hoje não vai dar para fazer não mano e hoje não o horário não no next day cara mas eu vou trabalhar então não vai dar para mim gravar outro vídeo vou dar um desgraçado desse aí acabou com o meu vídeo e eu ia voltar cara para gravar outro vídeo mas só não voltei porque eu vi ele atravessando a parede até eu pensei que era podia ser até minha internet mas não era a desgraça dessa acaba com o jogo de qualquer um mal eu criei o canal e já tô encontrando o hack aí ó fazendo esses fragantos no fila da puta desse aí ó ele anda no mapa não tá nem aí que ele sabe que ninguém não consegue matar ele cara ele não tá nem aí aí ó atravessou a parede aí ó aí ó só só hs cara só tiro na cabeça aí ó fila da puta depois uma porra dessa aí pega mexe e fica dizendo para todo mundo para os amigos que que pegou mexe que é o gostosão fila da puta desse nunca pegou e nunca vai pegar mano nunca e o conselho que eu dou cara esse é o primeiro hack do jogo que eu tô vendo nem sabia no caso vai só piorar aí então mano evita de tá jogando squad aleatório dá like olha o mande like que você tem agora evita de tá jogando squad aleatório aí mano que vocês vão pegar esse hack aí vocês vão ser banido junto com ele então não joguem eu consigo eu dou cara não joguem eu vou olhar essa essa mulher aí cara jogando que eu tô achando sei lá ela tirou também um tiro só não sei como é que foi só dá só uma olhada aqui mas ela pode ter acertado um hs cagado no cara aí né mas já dá a ver que o meu vídeo já tá perdido cara vou eu não vou terminar a partida e esperar não cara vou só ver aí se se é outro hack ou não mano porque minha esgraçada acabou com o meu vídeo então é o conselho que eu dou cara nunca joga aleatório jogo com seus amigos aí chama pra jogar se perder começa outra mas não joga aleatório não que vai dar isso aí só vai dar merda e é isso cara vou finalizar o vídeo aí tô com uma raiva desgramado um fila da puta desse então cara quando for amanhã vou tá postando outro vídeo se Deus quiser amanhã porque o vídeo que eu ia gravar cara é isso mais fila da puta desse acabou com o meu vídeo então cara se você puder se inscrever e escreve aí mano e deixa seu like pra tá me ajudando se meu canal só cresce de qualquer um né velho o canal só cresce com com vocês mano se você se inscrever e deixar seu like então o canal só vai crescer mano obrigado mesmo aí a todos que puder me ajudar e a quem já é inscrito valeu mesmo muito obrigado mesmo aí a todos que estão se inscrevendo você que que tá assistindo o vídeo agora mano cara não custa nada você deixar um like aí vai tá me ajudando bastante eu tenho muita vontade cara de ver esse canal crescer é um acabei de 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 criar mano foi isso galera vou finalizar o vídeo aqui valeu até a próxima se Deus quiser fui